Música Dos palcos para o sofá do jogo aberto, confira a conversa com o elenco do espetáculo A Caverna. Gente, a peça traz reflexões para o público, fala sobre o comportamento físico, psíquico, as questões de sobrevivência, de estar preso numa caverna. Como vocês gostariam que as pessoas saíssem do espetáculo com que tipo de reflexão, por exemplo? Fala você. Ah, eu acho que a peça trata desse lado sombrio nosso, que é descoberto quando você está num momento muito crítico. Então, eu acho que muitas pessoas nem percebem que tem esse lado da sombra. Eu acho que ela se colocando em situação naquele momento, talvez ela faça repensar na própria vida. A gente quer que ele tenha uma reflexão própria, o que a gente mais, que o texto ele é escrito e durante a encenação dos ensaios ele é reescrito para, e a gente toma mais cuidado é para que a coisa não fique maniqueísta, sabe? É, o importante é levar cada um a todo isso. O mais importante para a gente é que a pessoa se envolva. Por exemplo, tem umas vezes que, tem umas cenas que, vou dar spoiler aqui, que acontecem umas coisas assim, nessa outra temporada, eu fiquei só de fora vendo. E eu ouvi as pessoas falando, ih, vai fazer não sei o quê. Ih, cara, ih. É isso que a gente quer, entendeu? Mais do que qualquer outra coisa, o objetivo é fazer a pessoa se envolver com a história. E, como eu falei, o final, ele deixa a pessoa refletir numa coisa, é aquilo, é isso. E é isso, a gente já está satisfeito, assim. Certo. Mas se vocês estivessem no lugar dos personagens, vocês teriam as mesmas gerações que eles? Ai, não sei, cara. Ai, não sei. A gente ia ter que ficar preso numa caverna para saber. É o tipo de coisa que só passando, só vivendo, para saber até onde você é capaz de ir, né? Você se redescobre, né? Numa situação que você está, vida ou morte, você vai se... Essa questão da sobrevivência. Porque todos nós, psicologicamente, somos potencialmente iguais. Você pode ser um psicopata aí dentro de você. Depende da situação, ou sei lá, do seu... E a gente, a peça fala sobre isso. O que uma situação extrema leva uma pessoa a fazer? A desmascarada da persona, da máscara social dela, em função de, no caso, na peça, da sobrevivência. E aí fala também do que é genuíno nosso, né? Porque o que a gente esconde, o que realmente, em momento extremo, a gente guarda e a gente preserva até o final. Porque, na minha opinião, tem um personagem que ele é muito sincero o tempo todo. E tudo que ele falou desde o começo, ele mantém até o final. Então, pra mim, não é o meu personagem, mas é o meu personagem preferido na trama. Talvez fossem as suas reações como pessoa nessa situação. Parar de ficar dando spoiler. É, sim, sim, porque a gente se espelha. Acaba se espelhando num personagem que é próximo do que a gente acredita que é o certo. Entendi. Que é nosso, né? É, mas isso é o que a gente acha que faria, né? Porque na situação extrema, a gente faz coisas que a gente nem imagina, assim. Que a gente nunca imaginou que pudesse ser capaz. Entendo. Só estando lá, ou vivenciando, pra saber, né? Exatamente. Mas como surgiu a ideia de ter uma peça com roteiro envolvendo esse tema? De brincar com as condições psíquicas do indivíduo? Na verdade, foi por um acaso. A gente participava de um grupo de dramaturgia. E aí, a gente estava querendo produzir uma peça. E aí, um amigo nosso falou, poxa, tem um filme que é bem legal, que são quatro pessoas que ficam presas num buraco. Eles iam fazer uma festa, era tipo um galpão, só que eles acabam ficando presos. E aí, eles têm a mesma ideia da caverna. Tem que sobreviver, tem que... Começa a lidar com essa questão de extremos. E a partir disso, a gente teve essa ideia e também juntou o útil ao agradável. Eram quatro personagens. Só que eu queria uma coisa... A gente estava numa fase muito de trilha. Então, a gente imaginou uma caverna, assim. Aí, eu li de tudo pra me inspirar. De Robinson Crusoe, A Senhor das Moscas. Todas, às vezes, coisas até que não tinham nada a ver, mas que falavam dessa questão da sobrevivência. E aí, surgiu isso. Então, o Marcos Caruso é supervisor da peça. Como esse texto chegou até ele? Como vocês sentiram com a aprovação do roteiro? Olha, foi uma amiga nossa, a Karen Hiepke, que ela também ajudou a produzir com a gente. E ela conhecia o Caruso, ela já tinha trabalhado com ele. E aí, ela me perguntou, Gabi, você quer que eu envie o texto pro Caruso pra ver se ele topa fazer uma supervisão? Mas eu não garanto nada, porque ele recebe muitos textos e ele só vai fazer se gostar. Aí, você imagina a minha situação, né? Porque se ele não gostasse, eu ia ter que fazer alguns anos de terapia. E ele gostou, né? Cara, foi uma bênção. Aí, ela enviou e ele adorou e, enfim, ele participou. Ele mesmo se prontificou. Eu quero ir lá, a leitura de vocês. Pessoalmente. Foi muito bom. Inclusive, ele afirmou que achar um texto bem escrito por um jovem é como achar uma agulha no palheiro, se referindo ao seu roteiro. Como você recebeu essa elogia, assim, do Caruso, que é um ícone? Ah, eu fiz algumas festas. Não, pra mim foi muito surpreendente, porque eu nunca imaginei ouvir isso, assim, de alguém, né? E ter acesso ao Caruso também. Pra mim foi muito, muito surpreendente. Foi muito gratificante, porque eu sei da importância da opinião dele, que é um cara que eu super admiro, é um artista maravilhoso, completo. E eu acho que foi maravilhoso. Muitos autores novos chegam às minhas mãos. Vários autores novos surgem e vêm sempre à minha procura. E eu leio todos eles. Eu posso dizer que de todos que eu leio, e são muitos, salvam-se poucos. É muito difícil escrever pra teatro, é o que eu digo. Deparar com um bom texto de um jovem autor, é como encontrar uma agulha num palheiro. E a Gabriele Farias é essa agulha que eu encontrei no palheiro. Eu não posso dizer que eu supervisionei a caverna. Eu posso dizer que eu aparei arestas. O texto já estava ali, quase pronto. Eu levei ele no forno, eu dei uma gratinadazinha nele. E ter a supervisão dele traz uma pressão maior pra vocês ou uma segurança por ele já ter aprovado? Acho que isso pode ser uma questão pessoal de cada um. O que cada um de vocês acha? Eu não tenho pressão nenhuma. Pelo contrário, você está com um cara que tem mais anos de carreira do que você tem de idade. E que já fez coisas muito interessantes. O cara escreveu o Anarraiz e a Trovão, escreveu a peça que ficou no Guinness lá, acho que 25 anos em cartaz, o Traí e Coçá. Então, um cara desse tem uma experiência que te dá um suporte. Tipo, caralho, se o cara falou que está bom, pô, sabe? E a gente, pelo menos, pra mim, é um suporte. Uma opinião dele, assim, traz um... Não é uma segurança, mas você fica mais, pô, beleza, vou acreditar mais. Porque a gente fica com essa coisa, né? Caramba, será que está bom? Será que está bom? Só vai saber mesmo com o público. E a gente ter esse arval antes, pra gente, é muito bom, assim. É uma opinião comum de vocês? Acho que sim. Acho que são tantas variáveis, né? Quando a gente está num trabalho, a gente passa por momentos de duvidar, pô, isso que a gente está fazendo é bacana? O texto é legal? A atuação está legal? Então, ter uma opinião do Caruso, que é uma figura, enfim, a quem a gente deve ouvir, né? Porque a gente ouve muitas opiniões e tem que saber também quais são as pessoas que estão falando. E ouvir isso do Caruso dá muita confiança pra você seguir, você já elimina algumas questões de dúvidas que você tem, né? E aí você vai um pouco mais confiante pro trabalho em si. Vocês têm uma preocupação com a sonorização, com efeitos de luz. Por que vocês optaram por esses benefícios na trama? Ajuda a contar a história? Ajuda, claro. Pra colocar o público mais dentro da história, entendeu? Pra... Quanto mais ele esquecer que está vendo uma peça, melhor. Esse acho que é um grande objetivo da arte cênica, assim, você ver e achar que tem uma coisa acontecendo ali, não é uma cena. A questão da trilha sonora original também é uma... A ideia do diretor musical, que é o Rico Viana, e ele quis fazer e tal, e é isso, é dele. É um algo a mais que vocês trazem. É, é um luxo que a gente teve nessa temporada e vamos levar pra outro, que é ter uma trilha feita pra peça. Bom, agora passando um pouco pra companhia, a companhia 4, que é como vocês começaram juntos. Eu gostaria de saber como começou a companhia e como vocês definiram que o Fiuf e a Ingrid seriam ideais pra compor o elenco desse roteiro. Ah, com a trupe a gente começou com três pessoas. Por que três? Porque tritrupe é ruim. Tritrupe é trava-língua. E aí somos Gabriele e eu. E... E com a trupe veio por causa dos quatro personagens, só que a gente tinha que colocar um nome pra fazer projeto, aí a gente colocou... E a logo também ficou legal, aí falou, pô, vamos deixar assim. É, com a trupe. Aí deixei esse nome, entendeu? Na verdade, uma dupla, né? E aí a gente tava andando na rua, assim, tinha umas pessoas pedindo esmola, e eram eles dois, a gente chamou eles. Não, a gente já é amigo, já, do Fiuf. O Fiuf conhece há mais de dez anos, a gente se formou junto de Nacal. E ele já tava no projeto antes, só que ele tinha outro trabalho, não pôde estar, mas agora ele voltou ao destino. E aí, Ingrid, foi uma bênção também pro nosso projeto, que é ótimo atriz e tá junto. Depois a gente fala aquela graça. Viu, gente? Bom, gente, eu gostaria que vocês deixassem o serviço da peça e as redes sociais, pra galera poder compartilhar vocês no Facebook, conhecer um pouco mais sobre a companhia, o espetáculo. Então, a nossa página é A Caverna Oficial, tudo junto. Sete e meia da noite, no Teatro Serrador, a 28 de junho, terças e quartas. Bom, gente, obrigado por vocês terem vindo até o Jogo Aberto. Eu desejo uma boa sorte com a Caverna, que o espetáculo seja um sucesso. E o Jogo Aberto fica por aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto